As secretarias estaduais de saúde e o Ministério da Saúde confirmaram agora há pouco a última atualização dos números no Brasil. Já são 3.417 casos confirmados e 92 mortes. A maioria dos casos está concentrada na região sudeste do país. No Brasil, até o momento, a taxa de mortalidade da pandemia é de 2,7%. São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de mortes e de casos confirmados.